Vigias, porteiros, enfermeiras, atendentes. Cada vez mais profissões demandam a contratação de pessoas para trabalhar durante a madrugada. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, já são 15 milhões de pessoas com atividades no período noturno em todo o país. A empresa é voltada para a área de telecomunicações e tem que funcionar 24 horas por dia. Adriano é o técnico responsável por monitorar as operações à noite. Ele está nessa rotina há dois anos e só encontra benefícios. Eu administro melhor meu dia, eu aproveito mais e trabalhando à noite também eu consigo aproveitar mais o que a empresa oferece, que são os treinamentos, participo muito de atividades externas durante o dia e além de trabalhar à noite também acho melhor, porque pega um trânsito mais tranquilo para chegar na empresa, vamos embora mais tranquilo. A analista de recursos humanos diz que uma das principais características do profissional que desempenha atividades à noite é a proatividade. Ela tem que gostar muito disso, da área que está atuando, ser uma pessoa autogerenciável porque ela acaba trabalhando sozinha, não tendo um gestor próximo, ter as competências técnicas muito bem estabelecidas, porque ele tem que estar apto para poder estar exercendo a atividade interna aqui dentro e basicamente gostar da função. Enquanto a cidade dorme, Daniela inicia mais um plantão no hospital. Ela é responsável por gerenciar uma equipe de técnicos de enfermagem e enfermeiros. Os pacientes eles podem desestabilizar a qualquer momento e precisar do nosso auxílio. No CTI isso é mais relevante ainda porque a vigilância é constante. No momento que eu fiz a opção por manter o emprego na parte noturna, eu pude conciliar um lado de mãe, que hoje a minha filha tem três anos e estuda. Eu posso acompanhá-la, levá-la ao colégio, educá-la, moldar a educação que ela está recebendo, acompanhar qualquer déficit que ela tenha. O trabalho noturno é a jornada profissional que começa entre 10 da noite de um dia e termina às 5 horas da manhã do dia seguinte. O funcionário é contratado em regime CLT e tem direito a receber um adicional no salário. Além dos benefícios que a lei, que a CLT fala, que é dia adicional noturno, a carga horária reduzida, ele acaba tendo um salário que seja compatível com o técnico que está aí também trabalhando durante o dia, no período de 8 horas. Então isso acaba sendo um benefício para ele. O Ministério do Trabalho e Emprego estima que 15 milhões de brasileiros trabalhem à noite. Paulo é um deles. Como gerente de um bar na capital, ele garante que não quer trocar o horário tão cedo. Eu estou com, igual disse, 23 anos à noite e a gente aprendeu a viver com isso e para a gente a gente acha saudável. É aí, com a economia em crescimento, a jornada noturna vem se tornando uma necessidade, principalmente nos grandes centros urbanos. Mas quais são os direitos de quem trabalha à noite? Quem responde a essa e outras perguntas é Fernanda Nigri, advogada especialista em direito do trabalho. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Renata. Então vamos começar explicando. Quem pode trabalhar à noite? Todos os trabalhadores, de um modo geral, podem realizar o trabalho em horário noturno, com exceção do trabalhador menor, aquele que tem menos de 18 anos. E quais são as garantias para esse trabalhador noturno? Nós vimos na reportagem que alguns benefícios precisam ser pensados aí, respeitados em função dessa jornada fora do período do dia. Exatamente como foi colocado na reportagem, existe uma dificuldade maior de adaptação do próprio relógio biológico, uma dificuldade de socialização, de convivência com a família, porque enquanto todos estão descansando, a pessoa está trabalhando. Então, em virtude disso, a lei assegura o pagamento de um plus, de um acréscimo na remuneração. No entanto, existem diferenças quando se trata de trabalhador urbano, rural e o doméstico. Para o doméstico não existe uma regulamentação específica em relação a isso, mas basicamente é o diferencial na remuneração. E no caso do empregado urbano, é a contagem da hora de uma forma diferente, de uma forma reduzida, para contar a jornada de uma forma mais rápida. Então, aquela hora que é de 60 minutos, para quem trabalha em horário normal, diurno, ela vai ser considerada como sendo a cada 52 minutos e 30 segundos no horário noturno, como sendo uma hora. Então, tem um diferencial também na contagem, não apenas em relação ao pagamento. E em relação ao pagamento, ao adicional noturno, como é que é feito o cálculo? O cálculo vai ser feito a partir do conjunto de parcelas salariais. Então, a gente pega o que seria pago ao trabalhador em horário diurno, considerando, inclusive, gratificações, todas as verbas com natureza salarial e vai ser feito um cálculo que vai ser de 20% sobre esse valor da hora normal para o empregado que é o urbano. Para o empregado rural, a lei fala em 25%, porque a lei do trabalhador rural, ela não tem esse diferencial de redução da hora para 52 minutos e 30 segundos. Então, é como se fosse uma coisa compensando a outra. Entendi. Para efeito de aposentadoria, Fernanda, lá na frente, o empregado que trabalha à noite, de madrugada, também tem algum tipo de benefício? Não existe nenhuma diferenciação em relação aos critérios para se aposentar. Então, não existe um benefício maior para quem trabalha em horário noturno para fins de aposentadoria. O que existe é uma base de cálculo um pouco maior pelo fato desse adicional ter sido pago ao longo do contrato. Então, o salário de contribuição sendo maior, também vai gerar uma aposentadoria maior. E agora, existem algumas situações que podem ser consideradas abusivas no trabalho noturno, né? Vamos colocar, então, para o telespectador que tipo de situação ele não pode ou não precisa aceitar porque vai contra as regras, contra a lei. De um modo geral, é vedada qualquer alteração contratual lesiva. Então, se o empregado, a princípio, começa trabalhando em horário diurno e aí há essa passagem para o horário noturno, que é aquele entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, ou no caso do rural, existe uma diferença que é entre 20 horas de um dia e 4 horas da manhã do dia seguinte, ou 21 a 5, existe a possibilidade do empregado se opor a essa mudança. Então, a primeira questão aí, que pode ser abusiva, é essa alteração contratual lesiva, né? Que cause prejuízo ao trabalhador. Fora isso, pelo fato de ser um trabalho realizado em condições mais desgastantes, a não concessão de intervalo, a exigência de sobrejornada, né? O trabalho em horas extras, para qualquer trabalhador é uma condição mais gravosa, que traz um desgaste maior. Mas, sendo o noturno, é uma situação ainda mais abusiva e isso pode gerar aí uma resistência do trabalhador. Ele pode se opor a cumprir esse tipo de determinação e até rescindir o contrato de trabalho, dependendo da gravidade da situação. Você falou em descanso. Qual que é a... o que que manda a lei em relação ao descanso? A lei em relação ao descanso prevê que aqueles que trabalham numa jornada superior a 4 horas e até 6 horas de trabalho, têm o direito a intervalo de 15 minutos para alimentação e descanso. Maior do que essa jornada, o intervalo passa a ser entre 1 hora e 2 horas, podendo haver diferença em relação ao trabalho no meio rural, que é de acordo com os costumes da região, podendo haver diferença em virtude de negociações coletivas. Perfeito. Qualquer, então, qualquer problema em relação ao descumprimento da lei, a pessoa procura o Ministério Público do Trabalho, não é isso? É, na verdade, existe até um telefone que é para viabilizar denúncias, também pode ser feita a denúncia por... Está aí na tela, 08-500-702-3838. Exatamente. Tem também a possibilidade de ser feita a denúncia pelo próprio site, que é, posso falar, o www.trt3.mpt.gov.br. E aí, serviços, denúncias, as denúncias são anônimas, então, há essa possibilidade. Perfeito. Obrigada, Fernanda. Boa noite para você. Boa noite.